Ei mãe, escrevi este som a pensar em ti Onde foi a primeira música que eu chorei a escrever Eu amo-te muito, ouve Mãe, com esta música eu quero mostrar-te O quanto eu te amo, o quanto eu te adoro O quanto vales para mim, és a melhor mãe do mundo Nem imaginas o quanto eu sinto por ti Uma grande paixão que não tem fim Sei que estiveste sempre aqui quando eu precisei E nunca me falhaste, ao contrário de mim que já errei Perdoa mãe, perdoa mãe Mas, não sei o que se passou comigo Mas na altura eu sentia-me sozinho, sem ninguém Sem um único amigo, mas tu tiveste sempre cá Tu e o meu querido papá, mas eu nunca dei ouvidos Ignorei, mais uma vez eu falhei Hoje estás distante e a distância mostrou-me O quanto és importante, sei que continuas do meu lado Agora quero viver o presente contigo E esquecer o passado E esquecer o passado mais uma vez Mãe, perdoa-me 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 Por tudo o que fiz Só me querias mostrar o caminho melhor E eu nunca quis Agora é a minha vez de mostrar-te A minha vez de recompensar-te Vou estar sempre aqui para ti Para o bem e para o mal Podes sempre contar com o meu carinho E com o meu apoio E principalmente com o meu coração Mãe De ti só vou precisar de um beijo querido E sentir só mais uma vez a tua mão Mãe Não te quero ver jurar ao ouvires este som Lembra-te só deste ser Deste fruto que por ti foi sempre amado Em breve estarei novamente a teu lado Mãe Que grande ansiedade Um beijo do teu filho Miquel Com grande saudade Com grande saudade Com grande saudade Tchau O que é isso?